E aí Olha o susto no gordinho Olha o susto no gordinho Sustou? 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 Aqui é esse piá louco! Menino, que salarão! Que paparazes! Ai, eu tenho um vestido! Não! Pega o leão! Vai derrubar! Filmei a laranja! Filmei a laranja azeda! Olha a laranjinha na orelha! Tô brincando! Parece que ela é séria! Ela não brinca! Mas é zoeira! É uma delícia essa laranja! Mas tem que zoar! Vamos cortar aqui!